E lá vem Corinthians, Felipe com a mão trocada. Defesaça do Felipe no chute do Paulinho. Ele dominou, soltou a bomba da entrada da área. Felipe buscou o Paulinho num lindo chute. E uma defesaça do Felipe. Sobra do Corinthians mais uma vez, tome cruzamento, mais um, um toque de cabeça pra fora. Alex. Alex subiu bonito e cabeceou pra fora. Cruzamento do Paulinho, Alex, bola pra fora. E fica sentindo o jogador do Corinthians. O Corinthians, meus caros, continua a ter um jogo mais bem organizado. Ajeitou de cabeça na direção do Ronaldinho Gaúcho, também de cabeça, achou o Thiago Neves. Veio o Flamengo pela esquerda com o Thiago Neves, bateu pro gol, Júlio César. Chuta muito bem de fora da grande área, Thiago Neves. Júlio César acendeu o escanteio, o Thiago não acreditou. Na microcâmera, a defesa de Júlio César. Quase o primeiro gol do Flamengo. Chutaço do Thiago, quase ponta de dedo ali do Júlio. Ronaldinho bate o escanteio pro Flamengo. Tentou fechado, toque de cabeça, olha o gol. Gol! É do Flamengo! David! David faz o primeiro do jogo! Ronaldinho bateu na primeira trave o escanteio. A bola foi tocada de cabeça pra trás, David livre! David sem marcação! Um pro Flamengo, zero pro Corinthians! Luxemburgo vibrou demais! David! Flamengo 1 a 0! Paulo César Vasconcelos. Saiu de quem o gol? Saiu dos pés de quem? De Ronaldinho Gaúcho. Ele pode fazer a diferença. Lá vem Ramon, na diagonal bateu pro gol! Felipe faz a defesa pro lado! Chicão ou Alex? Vamos ver quem bate. Partiu o Chicão, bateu! Na trave! Na trave a cobrança do Chicão! Veja mais uma vez. Bateu no capricho, no capricho. Felipe entregou a Deus. Tá caído aí o Lee Edson. O Lee Edson já jogou pelo Flamengo, foram apenas 29 jogos, mas ele foi fundamental pro Flamengo não cair no campeonato de 2002. Olha o que aconteceu aí. Gustavo e Lee Edson. Lee Edson descrevou um soco do Gustavo. Agora eu te pergunto, é necessário fazer isso? O lance não tava lá. Entendi, eu não entendo. Olha, ele dá, hein? Ele dá o soco. Ele dá um soco, ele agride o jogador do Corinthians. Ele dá o soco no Lee Edson. Talvez tenha a sorte de ninguém, o árbitro e tampouco os assistentes terem percebido. Cobrança de lateral dentro da grande área do Flamengo. A bola foi mal tirada. Lee Edson! Goooool! É do Corinthians! Lee Edson empata o jogo! Lee Edson, sempre oportunista. Muito bem colocado Lee Edson, tocando com categoria de primeira. Lee Edson empata no Pacaembu. Veja mais uma vez. A cobrança de lateral dentro da grande área. A bola foi mal cortada pelo Williams. Lee Edson bateu. E o Corinthians empata o jogo. Lee Edson, ela ainda passou entre as pernas do Wellington. E tocou levemente no pé direito do zagueiro do Flamengo. Paulinho passou na direita. Alessandro tem cruzamento. Toque de cabeça! Felipe! Emerson cabeceou. E Felipe fez outra grande defesa. Quase o segundo do Corinthians. Veja aí. Emerson de cabeça para a defesa de Felipe. David. Condição legal. Lá vem Flamengo. Thiago Neves. O contra-ataque é perigosíssimo. Thiago vai puxar para a esquerda para bater para o gol. Chute colocado! Para fora! Desviou e temos escanteio. Thiago Neves não acredita. Condição legal. Um contra-ataque veloz. Preciso. Thiago Neves cortou o Chicão. Que ainda tocou na bola. O último toque foi do Chicão. Lee Edson. Está em volta do gol do Corinthians. Tocou a bola para o Alex. Ajeitou. William bateu cruzado. Felipe! Felipe defende mais uma. É escanteio nesse chute de William. De primeira. Felipe defendeu o escanteio para o Corinthians. Vão empatando aqui em São Paulo. William no cruzamento. Olha o gol! Gol! É do Corinthians! Lee Edson de novo! Lee Edson vira o jogo! Lee Edson! Mantenha o Corinthians na liderança com uma vitória! Lee Edson! O Corinthians vira dois para o Corinthians. Um para o Flamengo. William consegue o cruzamento. A bola foi raspada de cabeça pelo Paulinho. Lee Edson! Lee Edson está sempre bem colocado. O Corinthians faz dois a um. O torcedor vai à loucura aqui no Pacaembu. Lee Edson sorri e comemora. Dois gols de Lee Edson. Virada do Corinthians!